Quinze minutinhos do baile do Jorge Turco com o Vinicinho da Penha botando pra F. DITI VINICINHO DA PENHA! SEU MONSTRO! Voz te encheu é te chamar, ô bravo! Ô bravo do Youtube! Sarra na Glock de Oro que o Oroz fez para tu Sarra na Glock de Oro que o C.H. fez pra tu Vai! Sarra na Glock de Oro que o da V.O. fez pra tu Tu susceta no Piro A tropa do Jorge Tucu que vai te tacar o Piro Te tacho na cara, te tacho na chanta, te tacho na bunda onde você quiser He das garotas Ela quer fuder com tabena Ela gosta de vagabundo Ela quer fuder com o meri Mas ela gosta de vagabundo Ela quer fuder com o 2G Ela gosta, ela gosta de vagabundo, ela quer fuder com o Bebel Ela gosta de vagabundo, ela quer fuder com o J.K.N Ela gosta de vagabundo Pra fuder com os envolvidos, tem que ter disposição A trapa do Jorge do Cu tá pegando com pressão Tá na do machuca ela, cheio de ódio de alemão O J machuca ela, cheio de ódio de alemão Traque na machuca ela, cheio de ódio de alemão Será que machuca ela, cheio de ódio de alemão O Ró se machuca ela, cheio de ódio de alemão É feio a machuca ela, cheio de ódio de alemão O Ró se machuca ela, cheio de ódio de alemão É pirocada na piraia,'mbala no zalemão É pirocada na piranha, é pirocada na piranha, é pirocada na piranha E bala nos alemão E pina de quatro e vai jogar na xereca E pina de quatro e vai jogar na xereca Porradilo na minha xereca Tá, 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 tá Olha a mulher que eu falo pra tu, a tropa do Jorge Turco que vai te tecar Bem-vindo em cima da pé O pai da facção Vitória na guerra Pra fechar no Jorge Turco, tu tem que levar na risca Que a tropa do danado é que tá metendo o vixe O artilheiro me falou que esse é o lema da quadrilha Troca do turco na picha, ninguém dorme e ninguém pisca Troca do Turco na picha, do artilheiro tipo artista Troca do Turco na picha, ninguém dorme e ninguém pisca Troca do turco na picha, do danado tipo artista Se eu te dar pico na sacanagem, ela se amarra na moça selvagem Entra na selva do balala, se tu brechar você vai tomar Entra na selva na sacanagem, todas essas barras na moça Se tu brechar, você vai tomar no tuco Brechou tomou, brechou tomou Por que tomou? Tu tomou porque brechou, caralho Brechou tomou, brechou tomou Por que tomou? Tu tomou porque 15 minutinhos do baile do Jorge Turco Com o 25 da Penha botando o PF Danado, é assim que ela chama Com o Jorge Turco pra ser um nobre Preferido nas piranhas Que deixa tudo elas malucas Bola chileira e outra quina CHI que se foda Vai chacar nessas meninas Vocês conhecem bem o trem O Manoroche de repente Ela tem um molho Essa mina é quente Tudo no sigilo Fode e nóis repete Com o Daviol, com o Hot O Mano Mério, o JN Que falou? KR confirma o papo Ela quer um sexo Sem trocar o contato Se brechar, marcar pra tropa Vai ver que nóis tá pás foda Senta, senta, senta Goza, goza, goza Fode, fode, fode Trepa, trepa, eu boto tudo Aí você vai ver que o porradeiro é o Jorge Turco Se marcar, brechar pra tropa Vai ver que nóis tá pás foda Senta, senta, senta Goza, goza, goza Fode, fode, fode Trepa, trepa, eu boto tudo Aí você vai ver que o porradeiro é o Jorge Turco Aí você vai ver que o porradeiro é o Jorge Turco Porradeiro é o Jorge Turco Porradeiro é o Jorge Turco A cintura cheia de pente O colete tá no peito Meu G3 já tá no óleo Com pente sobressalente A mochila cheia de bala Deus na frente nóis avança Pra expulsar esses comédia Pro morador ter futuro Com muita esperança O danado tá na pista Os morador geral se amarram Artilheiro sempre do lado Nóis não fecha em mancar Pega aí agora Segura a tropa do urso Visão meus amigos Já vi bravo no YouTube Agora mito Só o nego branco Esse é o papo Comedia entra na faca Alemão vai a tirar luta Toma no burra Quer tropa do Jorge Turco Toma no burra Quer tropa do Jorge Turco Quer tropa do Jorge Turco Quer tropa do Jorge Turco Comédia entra na faca, alemão vai virar luta Toma no cu, a que é tropa do Jorge Duco Toma no cu, a que é tropa do Jorge Duco Toma no cu, a que é tropa do Jorge Duco Toma no cu, a que é muito importante Toma no cu, a que é muito importante Toma no cu, a que é tropa do Jorge Duco Toma no cu, a que é tropa do Jorge Duco Toma no cu, a que é tropa do Jorge Duco Toma no cu, a que é muito importante Toma no cu, a que é muito importante 15 minutinhos do baile do Jorge Duco Toma no cu, a que é muito importante Toma no cu, a que é muito importante Toma no cu, a que é tropa do Jorge Duco Toma no cu, a que é muito importante 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 Com a clock do pentão, tô de lança de copão E voada de putão, tô comi o fuzil na mão Na escota do patrão, quando vê a tropa do urso, elas ficam com tesão Quando vê a tropa do marreta, elas ficam com tesão Vem da axereca pro danado malvadão Vem da axereca pro jota malvadão Soca-bu-soca-bu-soca-bu-cê-tardela Rasga-bu-cê-tardela Danado, danado, quem é pitbull do urso e do marreta Pega a tropa do urso, tá pegando com pressão Danado machuca ela, cheio de ódio de alerter DJG machuca ela, cheio de ódio de alemão de jacaré Machuca ela, cheio de ódio de alerter Ela tem com o Jorge Turco, mas é o queridinho bebê Tô tomando danado, eu faço o garete Met balinha, limão e sucessa na treta comendo xerê Met balinha, limão e sucessa na treta comendo xerê Met balinha, limão e sucessa na treta comendo xerê Empurra, empurra, pega porra Me atafa na minha cara e me chama de vagabunda Me atafa na minha cara e me chama de vagabunda Me chama de vagabunda Me chama de vagabunda Aqui do Jorge Turco, mas é o queridinho 15 minutinhos do baile do Jorge Turco Com o vinho em cima da penha botando pra F Aí você escolhe ser no cu ou na xereca Puxando meu cabelo, batendo na minha cara Essa piroca graça mete tudo, tudo, tudo Aqui no Jorge Turco, eles só botam com raiva Eu vou dar para o marreta da mamãe pro pará Aqui no Jorge Turco, eu tô ficando muito crazy Vou foder com o mano porco, com o espelho, mano beijo Caralho! Aqui no Jorge Turco, eles só botam com raiva Eu vou dar para o marreta da mamãe pro pará Caralho! Aqui no Jorge Turco, eu tô ficando muito crazy Aqui no Jorge Turco, eu vou dar para o marreta da mamãe pro pará Caralho! Aqui no Jorge Turco, eu tô ficando muito crazy Aqui no Jorge Turco, ele só botam com raiva Eu vou dar para o marreta da mamãe pro pará Aqui no Jorge Turco, eu tô ficando muito crazy Vou foder com o mano porco, com o espelho, mano beijo Caralho! Aqui no Jorge Turco, ele só botam com raiva Eu vou dar para o marreta da mamãe pro pará Caralho! 15 minutinhos do baile do Jorge Turco Com o Vinicinho da Penha botando pra F Pode vir, pode vir Com o Vinicinho da Penha botando pra F